Mas o seu barco nasceu só por causa de você Mesmo fora do Brasil, que vontade de viver Quando chega fevereiro a cidade se ilumina E todo mundo sai, vai pra rua e vai sambar Pois o dia uma criança ainda tem a noite inteira A noite inteira, vai lutar que acabou e a alegria passageira Pensa nesse nosso amor, o nosso amor não tem bandeira Nunca vai se acabar, tem que chover a noite inteira Tchau! Tchau! Amém. Amém. Mais um som aqui na Céu Só por causa de você Vejo fora do Brasil que vontade de viver Quando chega fevereiro a cidade se ilumina E todo mundo sai Vai pra rua e vai sambar Oi, salgo Lá, 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 lá